Isso aí, tudo pelo Portal da Câmara, TV e Rádio Câmara, você confere na íntegra a nossa programação pelo nosso site balnearocamburiu.sc.leg.br Eu sou Daniela Medeiros, trago algumas informações do Legislativo de Balneário Camburiu. Hoje tem sessão aqui na Câmara de Balneário Camburiu, nesta terça-feira 11 de julho. Vamos conferir, lembrando que você pode assistir pessoalmente aqui no plenário ou aí na sua casa pelo nosso portal na internet. Teremos uma medida provisória, mais três projetos em pauta, todos de autoria do Poder Executivo. Também vão ser pedidos de informações, moções e indicações. Essa medida provisória vai estar em segunda votação e os projetos são eles. Um projeto que dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade temporária. Tinha sido adiado na última sessão, nessa ele aparece novamente. Tem ainda o projeto de lei que está em primeira discussão e desafeta o uso comum do povo e a autorização de doação de bem imóvel pertencente ao município de Balneário Camburiu para o governo do Estado. Tem ainda, em primeira discussão, um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a afirmar o termo de concessão de uso de bem imóvel público que especifica aí com a ONG Defesa Animal. Lembrando que essa sessão pode ser acompanhada a partir das 18h30 horas ao vivo, presente aqui no plenário ou também pela Rádio Câmara ou pelas nossas redes sociais, Facebook, no Youtube e ainda no site do Legislativo. Dentro de instantes, pontualmente às 9h da manhã, eu e Mari Juntz vamos apresentar a primeira edição do programa Câmara Informa, desvencilhando todas essas informações que vão acontecer hoje na sessão ordinária, a partir das 18h30 e, claro, muitas outras informações sobre o Legislativo e sobre a nossa região aqui de Balneário Camburiu. Agora, oito em ponto. Você continua com a melhor programação musical de Balneário Camburiu? Que tal ouvir jazz agora, nessa hora da manhã vai cair bem, né? Uma ótima terça-feira pra você, a gente fica agora com o Emmy Winehouse e, como eu já disse, dentro de instantes, a gente retorna com mais uma edição ao vivo do Câmara Informa, primeira edição. Até lá! Fica de qualidade!